Em Teresina, 44 mil pessoas utilizam os planos de saúde IPMT-Plante. Entre médicos, hospitais e laboratórios, são 370 credenciados, que decidiram paralisar os atendimentos insatisfeitos com os valores recebidos. Para os médicos, o maior problema está no valor pago por procedimentos clínicos e cirurgias, que segundo eles está há 7 anos sem nenhum tipo de reajuste. Para um exame como, por exemplo, endoscopia, o Plante paga R$ 100 a menos que outros planos de saúde. O principal ponto é a falta de reajuste nos procedimentos médicos há mais de 7 anos, sendo que a categoria tem buscado anualmente negociar com a entidade e não estamos tendo uma resposta satisfatória. Ano passado foi prometido que esse ano haveria o reajuste, mas já foi informado esse ano que devido ao prefeito não ter dado aumento aos servidores, não é possível o tal reajuste. Só que nós não podemos arcar com isso. A prefeitura afirma que o valor da consulta foi reajustado este ano em 7,68%, subindo de R$ 62 para R$ 70. Já outros reajustes dependem do aumento na arrecadação. Foi dado um aumento no início, agora em abril, retroativo a janeiro, com relação às consultas. Foi dado também aumento com relação aos exames laboratoriais, na parte de internação também foi dado. E recentemente foi dado um outro reajuste com relação à parte radiológica. Então, me vê com uma certa estranheza. A endoscopia pelo IPMT é o valor mais baixo do mercado. Para você ter uma ideia, a maioria dos planos pagam em torno de R$ 260, R$ 270. A endoscopia do IPMT está há 7 anos sendo paga no valor de R$ 159, ou seja, um valor muito abaixo do mercado. Então, cortamos gastos aqui do Instituto. Adquirimos os valores necessários para que forem dados estes aumentos. E agora estamos tentando alocar mais para que a gente, dentro do possível, vá atendendo as reivindicações. Para o sindicato, a paralisação foi à saída, após meses sem avanço nas negociações. No momento, está sendo atendido apenas serviço de urgência e emergência do público, IPMT e implante, que caso precise serviços eletivos em consultas, exames ou cirurgias eletivas, estão paralisados até a próxima segunda-feira. Segundo o relatório, nas duas primeiras horas de hoje, foram feitas 168 consultas. Nós estamos pagando em dia, dentro do que foi patuado, e eu gostaria que esse problema fosse resolvido dentro do mais breve possível. O Sindicato dos Médicos realiza nova assembleia para decidir os rumos da paralisação na próxima semana.